Que pensais vós, meus amados irmãos, a respeito de Cristo, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Olá, reverendíssimo Padre Fábio, reverendo as religiosas aqui presentes, meus amados irmãos e nosso Senhor Jesus Cristo. Em tempos de verdadeira crise de fé, a liturgia, através das suas leituras, vem propor para nós Aquela pergunta de Cristo para os fariseus, extremamente importante para a nossa salvação. Também para nós hoje, Cristo, Ele mesmo, quer perguntar-nos, que espaço Ele tem em nossas vidas? Que é que nós pensamos dEle? Qual é a confissão que nós fazemos dEle? Quid videtor vobis de Cristo? Que pensais vós, meus irmãos, a respeito do Cristo nosso Senhor? Será que para nós também Ele é um, entre outros profetas, como era para os judeus? Será que para nós também Ele é meramente um líder religioso, entre outros, como era para os judeus, para os fariseus? Será que Ele é meramente filho de Davi, como era para os judeus? Que espaço tem Cristo para nós em nossas vidas? Que é, quem é Cristo para nós em nossas vidas? Existe uma passagem no Evangelho de São Marcos, que é certamente intrigante e que eu acho que pode ser para nós de muita valia. Para a nossa meditação hoje, e pode elucidar também o Evangelho que nós acabamos de escutar. Essa passagem narra uma viagem que Nosso Senhor fazia com seus discípulos, onde Ele ia da Galiléia até Jerusalém. E São Marcos narra mais ou menos assim. Enquanto viajavam, enquanto subiam para Jerusalém, Jesus ia adiante deles, dos seus discípulos, fazendo milagres. E eles, enquanto o acompanhavam, maravilhavam-se e tinham medo. Et tupebant, et timebant. Maravilhavam-se e tinham medo. Meus amados irmãos, um líder religioso pode certamente entregar-nos. Uma pessoa virtuosa pode certamente cativar-nos. Nós podemos amar uma pessoa que seja bondosa. Mas maravilhados e com medo, o que significa isso? Maravilhados e com medo. Et tupebant, et timebant. Era a reação dos apóstolos. Um tanto quanto inusitada. Mas então, meus amados irmãos, nós voltamos os nossos olhos para as escrituras, para as profecias, e vemos que no Antigo Testamento, maravilha e medo são as duas reações rotineiras para o encontro com Deus Todo-Poderoso, Javé, que se manifestava entre esplendor e glória, relâmpagos e trovões. Quando alguém, meus amados irmãos, aparentemente humano, toma cinco pães e dois peixes e alimenta cinco mil pessoas, certamente, isso é maravilhoso, mas enche de medo. Quem é esse? Perguntavam os apóstolos. Et stupebant, et timebant. E maravilhavam-se e tinham medo. As obras de Jesus, expulsando demônios, curando enfermidades, acalmando tempestades, ordenando o vento, limpando os leprosos, certamente, fazia recordar, trazia de volta aquele maravilhamento e medo do Deus do Antigo Testamento. E é só sobre essa ótica que nós podemos começar a enxergar a vida de Cristo e a sua pregação como Deus que passou a andar no meio do seu povo, maravilhando e pondo medo. A vida e obra de Jesus, meus amados irmãos, nos maravilha e nos põe medo porque ele impede qualquer posição, qualquer meio termo em relação à sua pessoa. Ou nós o confessamos o Cristo, o Filho do Deus vivo, confissão de Pedro, ou, para nós, ele vai ser só um profeta. Vai ser só um entre os outros. Só um líder religioso. Mas aí, de acordo com o Evangelho, Cristo se tornaria um louco, um mentiroso, porque ele disse, ele é o único caminho, a única verdade, o único que pode dar a vida e conduzir a ela. Meus amados irmãos, isso deve trazer grande efeito para nós hoje, para a nossa confissão de Cristo. que pensais vós então, meus amados irmãos de Cristo, São João vendo o céu no Apocalipse, vê que Cristo dirige palavras duras para nós. Tenho visto as vossas obras, tem de sido frios e os mornos eu vomitarei. São palavras duras de Cristo. O que pensamos nós dele? Será que para nós é só filho de Davi? Será que é o senhor de nossas vidas? Será que é um pingente que trazemos no nosso peito, um adorno para o pescoço? Será que é só um enfeite para a parede? Ou será que é o senhor de nossas vidas? Ou será que é Deus com quem nós temos? Íntima relação de confiança e amizade, de verdadeira filiação. Como disse, hoje também recordamos a festa de Nossa Senhora das Dores para Nossa Senhora Simeão falou esse menino vai ser motivo de queda e de seu erguimento para muitos em Israel. E ainda hoje essas palavras ressoam para nós. Vai ser motivo de queda e de seu erguimento também para nós. Vai a depender do que nós pensaremos dele. Também para nós Cristo faz grandes coisas, grandes maravilhas, grandes obras. E nós certamente nos maravilhamos com ela. Mas temos medo. Por que temos medo? porque o amor de Cristo é radical. É um amor que conduz à morte e morte de cruz. E amor com amor se paga. E amar, meus amados irmãos, dizia a grande Santa Teresa de Calcutá, o amor para ser verdadeiro tem que doer. É por isso que temos medo. Temos medo da dor, temos medo do sofrimento, porque é só o sofrimento que traz para nós redenção. Porque o seguimento de Cristo supõe de nós paciência nas adversidades. Porque o seguimento de Cristo demanda de nós a confissão da sua divindade. Um Deus que foi capaz de morrer por nós. O único que foi capaz de morrer por nós. mas morrendo ressuscitou o único que era capaz de o fazer. Porque é o único que é o caminho à verdade à vida. Meus amados irmãos, em tempos de verdadeira crise de fé, o que pensamos nós de Cristo? Que a nossa confissão seja como a de Pedro, Senhor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Rei de Israel que anda em nosso meio. Javé, o mesmo que se manifestava entre relâmpagos e trovões. O mesmo que fez abrir o mar vermelho. O mesmo que fez chover fogo do céu sobre os maus e pão e água sobre os bons. É Cristo nosso Senhor. E aí nós nos lembramos também da mais perfeita discípula de Cristo. Nem ela mesma, a Santíssima Virgem Maria, sua mãe, foi poupada das grandes dores, das grandes penas do seguimento do Senhor. na profecia de Simeão, na apresentação do templo, quando Jesus era apenas um menino, ela o trazia em seus braços, numa cena muito similar a essa que nós temos aqui, só que o menino era cheio de vida. Mas Simeão, olhando pra ele, já via que uma sombra que tinha uma forma de cruz repousava sobre aquele menino. Um menino que nem sequer conseguia esticar os braços pra formar uma cruz. A sombra da cruz já se fazia presente na vida dele. E Simeão disse, uma espada de dor te transpassará a alma. Esse é o verdadeiro Deus, o único caminho, a verdade e a vida, que vai ser causa de queda e de sorrimento para muitos. E, pra vós, Senhora, uma espada de dor te transpassará a alma. Pra nós também, meus amados irmãos, se confessarmos a Cristo, se Ele é o nosso Deus, uma espada de dor também nos transpassará a alma na perseguição dos inimigos da igreja, na perseguição dos inimigos de Cristo. É Ele mesmo quem supõe um amor maior do que todas as outras coisas. Quem me segue e não toma a sua cruz não é digno de mim. Quem não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus esposos, não é digno de mim. Quem não a junta comigo, dispersa. Quem não está comigo, está contra mim. É o único caminho, a única verdade, o único que dá a vida e conduz a ela, repousa morto nos braços de Maria, para, ressuscitando, dar-nos a vida eterna. Que vida é de Cristo. Que pensais vós, meus amados irmãos, de Cristo nosso Senhor. Será que tem tomado o lugar do Deus de nossas vidas? Será que o temos confessado nas nossas famílias? Nos nossos ambientes de trabalho, nas nossas escolas? Naqueles que nos cercam? Será que temos o confessado no meio daqueles que nos cercam? Será que temos amado a Cristo como ele merece, a ponto de doer? Porque só assim é amor? Nos anos 30, uma grande perseguição religiosa levantou-se no México. A perseguição contra os cristãos católicos. A religião cristã, Cristo, o Senhor, era perseguido nos seus membros como outrora no tempo dos apóstolos. E esses que eram discípulos de Cristo, no México não eram chamados de cristãos, eram agora chamados de cristeiros. e um garotinho, um coroinha, um menino pobre, um menino simples, mas fiel a Deus, lutava e confessava a Cristo com toda a sua vida, com todo o seu amor. Seu nome era São José Sanches Del Rio, e ele tinha só 14 anos, era um adolescente, um menininho ainda novo. E naquele tempo de perseguição, naquele tempo de verdadeira hostilidade a Cristo nosso Senhor, aquele tempo que queria reduzir a Cristo como um só líder religioso entre outros, nada como o Deus verdadeiro, naquele tempo, naquele tempo, São José Sanches permaneceu firme na fé, um tempo onde ser cristão levava a morte, e ele de fato foi pego confessando a fé, e por confessar a fé foi condenado a morte, mas antes disso foi dada a ele uma oportunidade, uma oportunidade de se redimir, uma oportunidade de viver, mas viver essa vida, o seu próprio tio oferece para ele essa oportunidade, meu filho peça na sua vida, tanta coisa você ainda tem para viver, negue, negue o seu Senhor Jesus Cristo por um só momento e ganharás a vida, o menino de verdadeira fé, sabendo que não há outra vida a não ser em Cristo Jesus sabendo que não há outro caminho a não ser Cristo Jesus nosso Senhor vira para o seu tio e diz para ele belas palavras meu tio eu estou nas mãos de Deus que viva Cristo Rei é o único caminho verdade e vida e aquele menino de só 14 anos teve a sola dos seus pés arrancadas foi obrigado a andar por quilômetros todo chagado a modo de Cristo que carregava sua cruz andar por quilômetros em direção a sua própria cova e ali depois de muito sofrimento depois de chegar enquanto dor e amor confessava muitas vezes que viva Cristo Rei recebeu o último golpe e morreu por amor a Deus que pensais vós meus amados irmãos de Cristo peçamos a santíssima virgem Maria nossa mãe a virgem dolorosíssima que ela nos faça passar por esses tempos que ela nos faça confessar a divindade de seu filho nosso senhor Jesus Cristo louvado seja nosso senhor Jesus Cristo em nome do pai do filho e do espírito santo amém